Meu Deus, esse vidro tá muito sujo, pelo amor de Deus. Tá lavado, bebê. A última vez eu dormi. Não, tem que lavar esse vidro aqui. Galera, é o seguinte. Nossa senhora. Ô, galera. Estamos indo agora lá no Speedway. Porque nós... Olha, estou tendo uma pipa. Ele vai morrer. Cara, vê se a senhora mandou mensagem. A senhora mandou mensagem. A senhora mandou mensagem. A senhora mandou mensagem. Não, pai, não deve ter esse dinheiro. Meu amor, ela tá na pinga, pai. Não, tá. A senhora mandou mensagem, peraí. Deixa eu escutar. O que que foi? A senhora mandou mensagem? Oi, pai. Você tá com o Jorge? É que eu e a Bruna tá aqui na rua. Se você puder vir aqui, porque eu queria tirar essa história limpa. Ixi. Eu não quero ir. Vamos lá, volta, 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 volta. Puta, eu tinha que ir lá no Speedway, mano. Vai, vai, vai. Vai pra Speedway. Vai pra Speedway. Não, eu não vou pra Speedway. Eu vou desenrolar. Isso aí, Jorge. O que é? Vou desenrolar. Ele tá ajudando. Essa menina não se controla. Ah, agora que eu lembrei. A Bruna tá junto, tá bom? A Bruna... Meu Deus. Ah, eu já tenho a história pra falar sobre aquele que ele tava lá na menina, né? Mano. Nossa. Ele tá muito frio. Ô, não, tu não fala da menina de hoje, não fala. Hoje eu não sou assim, cara. Não, tô nem ele. Tem que ir a vergonha na cara e parar de ser assim. Não, não, não. Aqui tu me mogou a cara. Ô, vamos deixar a Sara desenrolar o que ela quer. E a Tite? Não, não. Depois eu desenrolo. Não, 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 não. Piora as coisas, já tá ruim, mano. Não. Depois eu desenrolo as bagulhas. Não, já tá ruim pro lado do Fábio, coitado. Sério. Eu quero que o Fábio se lasque. Mas por quê, cara? Porque ninguém me merecia ser vergonha desse jeito. Ah, tu não é ser vergonha. Ah, não. Ah, tu é certinha agora. Claro. Ah, tá. Tu és uma pessoa, tu não? Só namorei duas vezes. Duas vezes? Mas enganou quantas? Nenhuma. Nenhuma? Meu Deus, tem aquela menina. Fábio, a primeira oportunidade que ele aparece, ele já encapusca, né? Ó, tem aquela menina do... Eu nem te conto a outra oportunidade que ele foi feito de bobo. Qual é? Não. Se a pessoa tiver vendo aí, ela vai saber. Não, não, não. Agora conta. Não, tá aí de doido. Não, não, não. Agora tem que contar. Não, só contar. Por favor, conta, conta. Olha o cheiro de churrasco. Pior que tem o cheiro de churrasco mesmo. É? Vamos comer o churrasco hoje? Nossa, eu era filhinho hoje lá. Não, não. Eu senti o cheiro de churrasco junto, cara. Será que aquela menina... Ah, filmei. Pronto, filmei. Quem é aquela menina que tá lá dentro? Menina. Eu vi a menina lá dentro, com esse sorriso na cara aí. Acho que eu não tô ligada. Não, não tem menina lá. É dois homens. Ah, dois homens? Tá bom, então. Acho que eu não sei. Não, nós vamos lá, nós vamos lá. Ela é chicada. Onde é que elas estão? Estão aqui na rua. Hã? Estão aqui na rua. Na casa dela ali? Óbvio. Jorge, tá lá. Galera, é o seguinte. Bota o logo de novo. Deixa eu ver o que ela falou. Só pra eu tentar entender... Se quiser fechar o vidro aí, Fabio. É, fecha o vidro aí, Fabio. Só pra tentar entender o tibre da voz dela, se ela tá braba ou não. Oi, Eduardo. Você tá com o Jorge? É que eu e a Bruna tá aqui na rua. Se você puder vir aqui, porque eu queria tirar essa história linda. É, tá com a voz meio baixa. É, mas sabe o que tu acha que coisa tá acontecendo? Mais meio rouca. Porque a Bruna, a Bruna tava braba com a Sarah. Com a Sarah. Então a Bruna tá junto. Então a Bruna, a Bruna, a Sarah tá tentando... Conquistar a amizade. Conquistar a amizade da Sarah. Porque a Sarah, na verdade... Viu só me apanhar. A Sarah, na verdade, não fez nada. Eu tô vendo aqui. Aonde? Tô vendo as duas daqui. Aonde, Bruna? Tô vendo? Onde, Bruna? Ah, lá, ó. Nossa, uma tá longe da outra, lá. Segui fome, cara. Ô, e a... E tu não viu a... Ô, fecha o vidro, mano. Fecha o vidro, fecha o vidro, fecha o vidro. Se ela vir querendo me bater, eu vou pôr nessa janela. Não, não, fecha o vidro. Fecha o vidro e tranca aí. Fecha o vidro, fecha o vidro. Fecha o vidro e tranca aí. Não, não, fecha o vidro, fecha o vidro. Sério, fecha o vidro, por causa do... Muito barulho da rua, mano. Ai, eu vou apanhar. Não dá pra trancar, como é que elas vão entrar? Não, eu tranquei os vidros. Eu travei os vidros. Nossa, agora o negócio ficou brabo. Agora o negócio... E a Bruna ficou pra trás. A Bruna ficou pra trás. Oi, vida. Ô, Bruna. E aí? Qual que é o... Qual que é o... O negócio aí? Oi. Tudo bem contigo? Não. Não, não, não. Não, não, não. Eu fiquei irritada. O que que deu? Ô, Fábio, o que que deu, mano? Eu vou apanhar. Não, vai apanhar por quê? Que tu fizesse alguma coisa errada? Eu acho que fez, né? Hã? Eu acho que fez. Por que que tu acha que... O que que tu acha que... Posso... Posso contar o meu diálogo aqui de advogado para... Eu mesmo? Para o réu. Para o réu. Réu primário, ó. Tira esse flash daí, cara. Ah, que tá... Tá muito... Não, não. Tá bom assim, tá bom. Vamos falar. Seguinte, Bruna. Vou te contar aqui. Você viu a mensagem que eu te mandei lá, né? Tu vai me bater? Não, tu foi gente boa. Tu, né... Deixa eu só ligar o flash aqui. Seguinte. Vamos começar aqui. Ó lá. Ó. Tá vendo? Tá devendo. Não, não, não. Tira esse negócio daí, cara. Tira esse negócio daí. Vamos lá. Tá, primeiro deixa eu falar uma parada antes de tu falar isso aí. A Sara... Não adianta tu ficar... Eu sei que tu tá brabo com a Sara. Não adianta tu ficar brabo com a Sara porque a Sara não fez nada de errado. É. Só quero amizade. Isso aí. Tá, ela só quer amizade. Não, agora eu vou contar tudo porque eu tô irritada. Ela quer um pouquinho mais que amizade. Eu senti isso. Eu? É claro. É porque, porra, tu... Eu não, Jorge. Tu falasse... Pergunta pra esse Fábio Vitor Cavalaschi. Tu falou pro... Vocês vão querer me deixar com mais raiva pra me desabafar mais aí. Só espera um pouquinho. Eu quero saber. Por que que tu... Tipo assim, tu falasse pra Bruna que tu comprasse os ingressos pra baladinha? Não, deixa eu. Deixa eu. Deixa eu que eu sou advogado. Eu sou advogado. Escutou? Deixa eu começar. Ô Bruna, vem aqui. Vem aqui perto de mim. Fica tranquila. Vai te dar até um abraço aqui pra você acalmar, tá bom? Vamos lá. Pra começar do começo aqui. O Fábio mandou uma mensagem pra mim falando que ia no shopping com você. Então eu vou te mostrar aqui que eu tenho provas, que eu sou... Tô doido, maluco. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui a mensagem aqui, ó. Quer ver? É... É... Tipo... Para você. Ô Fábio. Ô Fábio. Ô Fábio. Tenta se defender, mano. Faz alguma coisa. Sai daqui, menino. Ó, eu mandei uma mensagem assim pro Fábio, ó. Ô mano, responde aí essa merda nesse telefone, cara. Onde que tu tá? Ele me mandou essa mensagem aqui, ó. Escuta. Ô mano, eu tava aqui em casa agora. Eu tô aqui na frente da minha casa. Eu vou... O Uber já tá vindo já e... Eu vou estar com a Bruna no shopping, tá? Você tava com ela? Você foi no shopping com ele? Ai, 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 ai. Escuta, escuta. Eu vou dar uma volta com ela porque fazia tempo que... Eu não dava uma volta junto. Então eu não tô... Nossa. Não, não, não. Cala a boca, não. Pode... Não pode bater. Não pode bater. Não tá louco? Não, não bate. Não, a Sara não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Por que que tu fica brigando com a Sara? Eu não quero. Juro, eu não quero. Ó, pra começar assim. Ele foi no shopping, ficou lá com as perninhas... As perninhas esticadas nele. No colo dele. Fica quieta que eu vi. Fica quieta. Os dois aqui, ó. Mãozinha assim, ó. Devagarzinho. Vamos lá. Ai, eu não sei. Nossa, é pra lá agora. Deixa eu lembrar demais aqui. Tá, lembra aí. Sorvetinho. Sorvetinho. Sorvetinho ainda não gravou. Dia notar. Ai, ó. Nossa, ela vem com as unhas. Ela vem com as unhas. Gruda, gruda pros cabelos dele. Ela vem com as unhas. Não bate, não bate, não bate. Não bate. Daí, chegou a Sara... Ai, eu tenho que conversar um assunto sério com o Fábio. E daí, o que que ela fez? Gravamos tudo, tá? O Fábio foi mais ousado. A Sara... Pra que você tão... Deixa eu... Hoje vocês gravaram. Deixa ele falar. Eu quero me proteger. Daí... É... Te proteger pra quê? Posso saber? É, tu tá se caguetando? Obrigada, obrigada. Mas eu vou caguetar mesmo, que eu gosto de confusão. Tá. Seguinte... É... Daí... Quem é? Não sei. Não, é esse barulho? Não. Não, não tem internet. Ah, tu não tava sem bateria no telefone, Fábio? Exato. Ops... Que bateria? Não deu. Tava sem bateria? Falou que tava sem bateria? Ah, não tem internet esse pobre aí. Seguinte, vamos continuar aqui. Daí... Ela foi... Ela foi no parquinho com ele pra conversar ações. Daí falou que queria... Um ingresso... Comprou dois ingressos pra ir numa festa. Daí o Fábio continuou... Falou assim... Que... Se não ficar quieta, eu vou te jogar pela foto da janela. Igual que eu fiz... Deixa eu... Não deixa eu ficar irritado. Daí... Ela pegou... Comprou os dois... Já tá comprando... Eles vão na festa dia 6 de agosto... É nominal os ingressos? Sim. Nominal, tipo... Tá no nome da pessoa. Tipo, Sara e Fábio. Ó... Daí... Fábio foi mais ousado. Tipo, foram trocando papo. Depois você vê um vídeo que vai sair... Já saiu, não? Depois você vê. Fábio chegou e falou assim... Ah, eu tenho... Você sabe que eu tenho intimidade... Que eu tenho uma família...